Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o nosso vídeo tá um pouquinho diferente do comum, não é tutorial. Eu gosto muito de assistir esse estilo de vídeo no YouTube, então eu resolvi gravar pra vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso canal, né? O meu canal é um canal de costura, porém eu falo sobre moda, é sobre roupas, e eu gosto muito de assistir esse estilo de vídeo, que é me inspirando nos looks do Pinterest. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o primeiro look. Ah gente, só uma coisinha, se vocês ouvirem a Mariana no fundo, ela tá aqui em casa comigo e eu vou gravar com ela, mesmo que ela fale, a gente desconsidera, tá? Bom, esse daqui é o primeiro look inspiração que eu peguei. Eu tenho uma pastinha no celular que todas as vezes que eu vou sair, eu dou uma conferida lá, vejo alguma peça que eu tenha aparecida, né? Geralmente eu salvo os looks de alguma peça que eu tenha. Por exemplo, essa pantacor listrada aqui, ó, eu digito lá no Pinterest, e aí me aparecem várias opções de looks com essa calça, entendeu? Tipo jaqueta jeans, e aí você vai salvando aquilo que você gosta, e isso ajuda muito na hora da gente sair, tá gente? Facilita a nossa vida. Então esse é o primeiro look, tá? Eu tô usando esse tênis aqui branquinho da Fila. Claro que é um vídeo inspiração, eu não tenho as peças iguais, mas eu tentei chegar o mais próximo possível, eu achei que ficou bem parecido, né? Essa pantacor aqui, eu paguei 20 reais nela nessas lojas de chinês, aqui em Bragança, onde eu moro, tem várias dessas lojas, e eu paguei 20 reais nessa calça. Essa blusinha, ela é da A&M, eu comprei numa viagem que eu fiz, foi muito, muito baratinho. Essa jaqueta jeans aqui eu comprei num brechó, porque jaqueta jeans é uma dica. Jaqueta jeans, saia jeans, compre em brechó, gente. Vale muito a pena, paguei 10 reais nessa jaqueta aqui. Você pode customizar ela, eu sempre gosto de lavar com um pouquinho de cloro, porque dá uma clareada. E essa minha bolsa aqui é da Guess, tá? Essa bolsa aqui, gente, eu já usei tanto ela, que ela tá descascando de tanto que eu usei. E é isso, esse é o primeiro look, o que vocês acharam? Eu gostei bastante, achei que ficou bem legal, bem estiloso pro dia a dia, né? Vou fazer uma foto agora pra comparar. Vamos pro segundo look. Esse daqui é o segundo look. Eu tô usando aqui uma mom jeans. Gente, meu corpo não é igual da modelo, tá? Então vocês desconsiderem esse corpinho horroroso. Eu acho que eu fico muito esquisita com essa calça mom. Eu tento usar ela, mas às vezes eu não consigo. Não sei se é uma modelagem da minha calça. Gente, porque eu sou muito magrinha, eu sou muito magrela aqui assim, sabe? Nessa parte, eu acho que ela enruga aqui. Sei lá, bom, mas eu tô me inspirando no look do Pinter, mas quem sabe, né? Talvez se eu fosse usar esse look, eu colocaria um top mais comprido, sabe? Pra ficar mais confortável. Né? Mas como eu não tenho outro, tenho esse, a gente vai com esse. Coloquei esse top aqui, comprei aqui numa lojinha da minha cidade. Eu paguei 20 reais nesse top, gente. Vocês vão notar que as minhas roupas, eu sempre compro roupa, quando eu compro, eu sempre compro roupa assim, na promoção. Ou então roupas que, claro que sempre com uma qualidade boa. Eu não gosto de comprar roupa fuleira, mas sempre com preço bom. Eu não sou de pagar caro nas minhas roupas. Esse blazer aqui, ele é maravilhoso, né? Esse blazer aqui eu comprei, não fiz esse. Comprei no Mercado Livre. Quando eu comprei ele, gente, tava um preço muito bom, sabe? Eu peguei três blazers de uma vez. Eu sou o tipo de pessoa que, quando gosta de uma peça, eu compro logo duas, três. Pra garantir. Aí eu coloquei essa bota. Não é igual a bota da moça, mas eu achei... A bota mais próxima que eu tenho, esse cinto aqui da Valentino, que também... Que também paguei 13 reais, gente. 13 reais. E é isso, a mesma bolsa da Guess. O que vocês acharam do look? Gostaram? Eu achei que ficou bem legal, ficou bem próximo, né? Nosso terceiro look. Eu achei que esse também ficou bem parecido. Essa saia aqui, ela tem botões aqui na lateral. Mas eu achei que contrastou muito com o blazer, com os botões do blazer. Então, eu usaria ela assim, mais escondidinha. Essa saia fui eu que fiz, gente. Essa saia é tão velhinha. Eu fiz ela, acho que, com 50 centímetros de tecido. Muito fácil de fazer. Não tenho tutorial dela no canal, mas quem sabe, né? Eu posso fazer pra vocês. Coloquei com uma meia calça a mesma botinha do outro look. Nesse caso, a bota combinou mais nesse look, né? É bem esse estilo mesmo. Uma blusinha preta básica. Eu não tenho blusinha gola alta, então eu coloquei com essa daqui. E esse blazer que é tudo. Ai, gente, esse blazer, ele é perfeito. Eu ganhei de aniversário. Ele é da Renner. Ele é maravilhoso. O caimento dele, o tecido dele, é aquele blazer que você tem pra vida inteira, né? Ele vai com tudo, gente. Vai com tudo. Ele é muito lindo. E com esses botões dourados, eu acho que tá super tendência, sabe? Super na moda esses botões. Eu amei. Eu já usei bastante esse blazer. Ganhei agora no meu aniversário. E já usei bastante. E também coloquei a mesma bolsinha preta que tá... Essa bolsa... Vocês não fazem ideia como ela tá descascada, gente. Eu tô colocando só pra fazer o vídeo mesmo. Porque eu acho que não tem mais condições de sair com ela na rua. Eu usei muito essa bolsa. Muito, muito, muito. Assim que é bom, né, gente? A gente ter uma peça que a gente paga por ela. Porque essa bolsa, assim... Ela não foi tão barata. Não foi tão cara, mas também não foi tão barata. Mas eu acho que eu fiz jus a ela. Eu usei bastante. Valeu a pena. E esse é o terceiro look. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo. Vocês estão gostando desse estilo de vídeo? Se vocês estiverem gostando, comenta aqui o que vocês estão achando. Se vocês querem que eu traga mais, né? Esse estilo de vídeo pra vocês. Eu tenho bastante ideia. Tipo, como montar looks só com blazer, com coturno, com calça jeans. Aí vocês me deixem aqui nos comentários, tá? Então esse foi o terceiro look. Nosso quarto look. Coloquei aqui uma calça leg. Eu acredito que na foto a moça esteja usando uma calça leg. Porém, calça leg a gente tem que tomar muito cuidado, né, gente? Pra usar assim. Pra não ficar marcante aqui na frente. Eu acho que nesse caso eu usaria com uma calça jeans mesmo, preta. Eu tenho uma calça jeans preta, mas na foto a moça tá com uma calça leg. Eu acredito que seja uma leg, né? Então eu resolvi colocar uma leg, tá? Uma camisetinha branca básica. Essa camiseta branca, essa calça leg é da Renner. E esse blazer aqui fui eu que fiz, tá? Esse fui eu que fiz. E a moça também usa um coturno preto. E a bolsa preta eu decidi trocar por essa marrom, porque senão vai ficar todos os looks com aquela bolsa preta horrorosa. E esse é o look, gente. O que vocês acharam? O look bem básico, né? Bem basiquinho. Talvez eu acho que eu trocaria a leg por uma calça preta justa. Eu acho que visualmente ficaria melhor, né? Ou então eu soltaria a camiseta cobrindo aqui, senão fica muito marcado, né, gente? Isso aí não fica chique, né? Fica esquisito. Gostaram do quarto look? Eu achei que ficou bem próximo, bem parecido. O blazer tem o mesmo tom, é um xadrez, olha. Ele é um xadrezinho. Olhando de longe ele fica... Ele não dá pra ver bem o desenho, mas ele é bem xadrezinho. Eu gostei desse look, eu gostei bastante e eu com certeza ousaria. Nosso quinto look. Eu amo usar esse tipo de sobreposição, gente. É assim, eu amo de paixão. Coloquei essa blusa cheia de renda, toda cheia de babado aqui em cima na manga. Com esse vestidinho preto básico de alcinha. Eu paguei nesse vestido 5 reais num bazar. Foi no bazar da igreja. Essa blusa branca eu comprei na feira, gente. Eu paguei 25 reais. Vocês acreditam nisso? Esse coturno aqui, que eu esqueci de falar que ele é da Daft, tá? Eu paguei nele 127 reais. No caso, eu ganhei de aniversário. E essa bolsa aqui, eu comprei de uma amiga minha, então eu não me lembro quanto foi. Faz tempo também. E aqui o look da moça, ele é todo neutro. Com apenas um toque de cor, que no caso é a bolsa. Eu não tenho uma bolsa naquele tom. Peguei essa rosinha. E aí nos pés, como não dá pra ver na foto, eu fiquei livre pra decidir o que eu colocaria. Então eu usaria ou com esse coturno preto, ou um tênis branco, um escarpão. Ficaria muito, muito chique, gente. Eu amo esse estilo de roupa. Claro que pro dia a dia eu usaria um sapato mais confortável, né? Mas se eu fosse, por exemplo, usar na igreja. Se bem que ele tá bem curtinho pra usar na igreja. Eu acho que eu não usaria ele na igreja. Mas se eu fosse usar à noite, assim, né? Uma coisa mais chique. Eu colocaria um escarpão preto, ou um escarpão vermelho também, que ficaria muito bonito, tá? Então esse é o quinto look. Eu amei. Eu amo esse tipo de sobreposição, gente. Fica muito coreana. Quem gosta de assistir Dorama, sabe que as coreanas, elas usam muito esse estilo de roupa, né? Assim, com vestidinho, com uma blusinha por baixo. E eu acredito que essa moda vem lá da Coreia. Eu tenho pra mim que vem da Coreia. Porque até esses tempos atrás não era, não usava assim. Eu não lembro das pessoas usando essa sobreposição. E agora que tá essa febre de Dorama, o povo começou a usar. Pode ser coisa da minha cabeça, tá? Se eu tiver errada, desconsiderem. Então esse é o quinto look. Eu com certeza ousaria, no caso, eu uso, né? Esse look aqui. Amo, amo, amo de paixão essa sobreposição. E com o cuturno, tirou, assim, aquele ar de menininha romântica. Deu uma quebrada, né? Nesse ar. Deixou uma coisa mais... Um look mais despojado mesmo. Mais estiloso, eu acho. Gostaram? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vamos pro nosso sexto look. Coloquei aqui uma calça jeans. Agora sim eu tô de calça jeans, tá? Aquele look que eu tinha feito com a calça leg, provavelmente eu usaria com essa calça jeans preta. Coloquei uma camisa jeans bem solta, bem oversized. E também coloquei aqui uma eco bag. Eu não usaria com esse saco da Melissa. Usaria talvez com uma bolsa comum. Mas aqui como é inspiração de look, a moça tá com um saco assim. Essas eco bags, então eu coloquei uma também. Um tênis preto no pé. Esse meu tênis aqui é da Ramarim. Eu ganhei esse tênis, gente. Eu ganhei de uma amiga. Eu falei pra ela assim, que lindo seu tênis. Mas ela me deu. Vocês acreditam? Ela me deu o tênis. Essa camisa, eu comprei ela numa viagem. Comprei na Ross. Quem gosta de viajar pra fora, provavelmente conhece a Ross, né? São peças bem baratas. Esse meu bonezinho rosa, que é igual da moça da foto. E essa calça jeans, ela é da C&A. Comprei na C&A faz muito, muito, muito tempo. E esse saco aqui veio numa sandália da Melissa, da Mariana. E eu peguei ele só pra compor aqui o look. Então esse é o nosso sexto look. Gostei. Com certeza eu usaria, porque já está salvo na minha pasta. Porque eu gostei. Na verdade, eu salvei esse look por causa do boné, gente. Porque eu tava numa vibe bem assim, de querer usar boné. E aí eu gostei muito da moça com o boné do look. Falei, vou salvar, né? Quem sabe uma hora eu me inspiro nessa foto. Então, esse é o sexto look. E o nosso último look, não podia faltar, né, gente? Um vestido, obviamente. Eu amo usar esse estilo de roupa também. Com essa bota over. Eu acho que fica muito lindo pro outono e inverno. Eu coloquei esse vestidinho, no caso da moça da foto, tem o fundo branco. Mas eu decidi colocar um com fundo preto, porque eu não tinha com fundo branco. Porém, com os tons, né, da mesma cor da bota. Ficaria legal também uma bota over deni preta. Ficaria bem legal. Eu amo esse vestido aqui. Comprei ele numa viagem também. Gente, teve uma viagem que eu fiz pra Orlando. Esse vestido é da Forever 21. E eu paguei nesse vestido 7 dólares, tá? 7 dólares. Eu lembro que toda loja tava com promoção. Eu entrei na loja, eu peguei assim a tudo. Só fui pegando. Eu nem fui olhando o que eu gostava, porque eu não gostava. Eu peguei tudo, levei pro provador. Depois que eu fui separando aquilo que eu gostava. Eu sei que eu trouxe mais de 20 vestidos desse dia. Mas olha se não é lindo, né? Combinei aqui com uma bolsa no mesmo tom. Tons terrosos, né? Ai, gente, eu amei. E é isso, gente. Vocês colocam um vestidinho assim que tem o tom da bota. Super fácil de combinar, eu achei. Eu tenho também um vestido de onça, que eu gosto muito de usar com essa bota. Porque tem os tons, né? Eu acho que combina muito. E esse é o nosso último look inspiração. O que que vocês acharam dos looks? Vocês gostaram das minhas escolhas? Eu tenho muitos looks ainda na minha pastinha. Eu tenho uma pasta, gente, com milhares de looks que eu gosto. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui. Se vocês querem mais vídeos assim nesse estilo, eu trago pra vocês, tá? Eu quero agora fazer um vídeo dos meus blazer aqui. Eu acho que vocês vão gostar. Gente, eu só trouxe esse vídeo pra vocês. Por quê? Porque é um conteúdo que eu gosto de consumir na internet. Então, eu pensei, por que não, né? Compartilhar é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que tem tudo a ver aqui com o meu canal, que é relacionado à moda. E também porque esses dias eu tava sem minha máquina de costura. Daí eu pensei, vou gravar um vídeo diferente no canal. Eu não tô costurando por esses dias, então eu vou fazer algo diferente. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago tutorial pra vocês. E me siga lá no Instagram também. Eu sempre coloco looks por lá. Tudo que eu visto, geralmente, look do dia, eu sempre coloco lá no meu Instagram. Tudo que vem aqui pro canal, eu coloco lá também, tá bom? É Gle Paz. Eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí